O 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 Pra mim, pra mim, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o retombo no congado Deixa cantar de novo o trovador, a mera vitória, a luz da lua, toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido vendado Brasil, pra mim, pra mim, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Terra boa e gostosa Da morena cestrosa De olhar indiferente Oh, Brasil, samba que dá Para o mundo te admirar Oh, Brasil, do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim, pra mim, Brasil Prazer, pra mim, pra mim, Brasil Esse boqueiro que dá pouco Quando eu amarro a minha rede Nas noites claras de luar Ouvi, são essas montes murmurantes Aonde eu mato a minha sede Aonde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e brigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, pra mim, pra mim Brasil, Brasil Pra mim, pra mim, Brasil Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Brasil, 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 Brasil O que eu sei? Obrigado, Jair.